Misture nafitalina no amaciante e veja só o que acontece, você não vai acreditar! Essa mistura vai te surpreender e você só vai precisar de um pacote de nafitalina. Coloque aí um pano sobre o pacote e vá batendo até que vire um pó, dessa forma aqui. Agora vamos colocar esse pó dentro de um recipiente grande. Enquanto eu batia a nafitalina, eu deixei um litro de água fervendo. Vamos acrescentar esse litro de água aqui dentro e vamos mexer até se dissolver por completo. Prontinho! Agora nós vamos colocar 200 ml de vinagre de álcool. O vinagre de álcool é excelente para a limpeza da casa. Ele desinfeta e desodoriza, elimina o mofo, os germes. O melhor para limpeza é esse aqui, o branco. Vamos misturar aí também muito bem. E agora nós vamos colocar o detergente. Nós vamos colocar aqui dentro 3 colheres de sopa bem generosas. Misture aí muito bem. E para deixar a nossa mistura bem perfumada e minimizar um pouco aí o cheiro da nafitalina, nós vamos acrescentar uma tampinha de amaciante. Pode ser tanto o amaciante normal quanto o concentrado. Eu sugiro que você use aí o concentrado, porque o cheiro é bem melhor. E para finalizar aqui, nós vamos colocar 2 litros de água em temperatura ambiente mesmo. Agora é só misturar muito bem aqui e está pronto o seu multi-uso. É isso mesmo! Nós acabamos de fazer um multi-uso. Você pode passar aí na sua cozinha, na sua sala, no banheiro. Ele desinfeta e dá brilho no piso. E o principal, deixa o cômodo super perfumado. Então é só você misturar aqui e estar pronto o seu multi-uso. E para facilitar a aplicação, coloque dentro de uma garrafa ou até mesmo um borrifador. E prontinho! Você já pode usar onde você quiser. Aqui em casa eu gosto muito de usar no banheiro, aqui na limpeza da bancada, no vaso e para passar pano também. E já vá me dizendo em qual cidade essa dica está chegando. Ela está saindo daqui da cidade de Teóflotone, Minas Gerais. Eu espero que vocês tenham gostado da dica que eu trouxe hoje. Eu fico por aqui. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser! Um grande beijo e até amanhã, se você quiser.